Olá pessoal, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo aqui do canal para vocês. Antes de eu começar o novo conteúdo, primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, que deixam aqui o seu like e que compartilham os conteúdos com seus amigos. Se você não é inscrito, inscreva-se e acompanhe sempre as novidades. Hoje eu vou fazer a apresentação da empresa ISM. Para quem não conhece a marca, ela é uma fabricante de selins, que fabricam selins desde modelos de passeio a modelos de alta performance. Hoje em especial, vou apresentar o selin, a linha Rode, que é o modelo Adam Rode, que é um dos modelos mais utilizados e preferidos pelos triatletas e os colegas também, os espideiros, como podemos assim chamar. A linha ISM, para quem está vendo aqui no vídeo, você vê que ele tem uma leve inclinação na parte traseira, justamente porque, para se encaixar o quadril na melhor forma possível, na frente, aqui no caso, o melhor encaixe do quadril, e aqui na frente, uma frente mais curta, justamente para evitar lesões nas coxas ou nas partes inferiores. Então, o grande foco da linha ISM, além de ser um selin de performance, ou até mesmo um mais confortável, é justamente a área perínea. Então, para quem tem aquele usuário que tem problemas na região perínea ou na região genitália, a linha ISM é um ótimo modelo que vai atender a sua necessidade para provas, treinamentos, ou até aquele passeio aqui na esquina, por exemplo. Outro ponto interessante da série ISM, aqui no caso, na frente, eles são quase que 3 centímetros menores do que um selin padrão, que nós vendemos no mercado hoje. Então, a empresa possui uma variedade de modelos, só que no caso da linha Hold, ele é um modelo focado para triatlo e para speed. Por quê? Esse modelo, ele é para aquele usuário que não se mexe tanto na bicicleta, né? Então, ele vai ficar numa posição fixa, seja numa posição agressiva, ou numa posição mais aerodinâmica, para a máxima performance dele, ou até num treinamento no dia a dia. Então, ele vai ficar posicionado numa posição só, e o selin vai atender à necessidade dele. O trilho, aqui embaixo, é um trilho em crômoli, ele pesa apenas 295 gramas, possui espuma e gel em sua estrutura, sendo que a sua espuma é de densidade 30, e as suas medidas são comprimento de 245 milímetros, e a sua largura de 130 milímetros. O produto possui sua garantia legal de um ano, contra defeito de fabricação, e quem comprar o selin SM, no caso em revendas oficiais, eu, por exemplo, ou outros colegas, deve-se fazer o registro do modelo, que possui-se um serial, aqui embaixo, para registro de garantia, devido-se aos modelos réplicas que nós encontramos no mercado em geral. Outro ponto da linha SM, deste caso, é justamente o fator do conforto. Para quem não está acostumado com um selin do tipo, inicialmente pode ser um pouco estranho, mas depois da utilização, ele vai se adequar, você vai sentir a diferença de usar um selin de alta performance nas suas pedaladas. Se você tiver interesse, ou quiser saber mais informações sobre a linha SM, em especial a linha Road, estou à disposição aqui no canal para vocês, e também no Facebook e WhatsApp. MaxBikeSP, a sua bike shop na internet.